Quando você chegar em cálculo 1, assim que você iniciar, o professor talvez faça uma revisão para um assunto chamado funções, talvez ele passe por função composta ou função inversa, e na sequência vem isso aqui chamado limites. Não dá tempo, essa aula não é uma aula específica de limites. Eu vou pegar limites, vou pegar derivadas, vou pegar integrais, vou passar por tudo isso. Mas eu não vou aprofundar nesses assuntos. Eu vou dar um review rápido para você entender. Olha só, como que eu resolvo o limite? Esse aqui é o limite de x tendendo a menos 4 desta função. Então isso aqui é uma função. E eu quero saber quanto vale essa função quando x se aproxima de 4. Uma função igual a essa aqui, f de x igual a 2x mais 1. Vou passar o basiquinho de função para você entender. Isso aqui é uma função. Ela representa alguma coisa. Que coisa? Ah, por exemplo, o Uber. O Uber ele cobra 1 real, assim que o táxi bateu a chave lá, putz, cobra 1 real. E mais 2 reais por quilômetro rodado. Esse x representa quilômetro rodado. Se eu não rodar nenhum quilômetro, ou seja, 0, eu vou colocar 0, opa, eu vou colocar 0 em todo lugar que tem x na minha função. Então, f de 0 é 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Então, se eu não rodar nada, se eu rodar nada, o táxi já cobra 1 real. Se eu rodar 1 quilômetro, eu ponho 1 em todo lugar que tem x na minha função. F de 1 igual a 2 vezes 1 mais 1. Se eu rodar 1 quilômetro, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, isso que é a função. Minha função representa a relação entre dois valores. Que, nesse caso, é o valor. O x representa a distância. Eu tô falando de quilômetro. E o resultado da conta representa o valor que você paga. Se minha distância for 0, eu pago 1 real. Só pra ligar a chave, táxi. Se minha distância for 1 quilômetro, eu pago 3 reais. Se a distância for 2 quilômetros, eu ponho aqui, faço a conta, vai dar 5. Se minha distância for 3 quilômetros, vai dar 7 reais. E assim vai. Função é isso. Ela relaciona dois valores o tempo todo. E essa função vai representar alguma coisa. Eu exemplifiquei um táxi. Não poderia ser qualquer outra coisa. Ok? Então, eu tenho uma função aqui. Que representa um treco que pouco importa pra gente nesse momento. E eu quero calcular qual o valor dessa função. Quando o x se aproxima. Limite a aproximação. É quando eu tô chegando perto de menos 4. Como que eu resolvo isso? Eu substituo o menos 4 em todo lugar que tem x. Vou substituir aqui. Substituir aqui. Então, vamos substituir. Vai ficar quanto isso aqui? 4 elevado a menos 1. Menos 4. Vou colocar menos 4 em todo lugar que tem x. Menos 4. Todo menos 4. Vou colocar aqui mais. Todo menos 4 elevado a menos 1. Sobre 4 mais menos 4. Vou apagar aqui. Desse lado. Primeira coisa. Vamos enfrentar a realidade. Nunca participei da maratona do pré-cálculo. Nunca vi o professor Denis. Não sou aluno da HELP. Você já viu um expoente negativo na tua vida? Hoje perguntaram pra mim no Instagram. Você é normal ou é um gênio? Eu falei. Eu casei com 22 anos. Com 25 anos eu já tinha dois filhos. Demorei 10 anos pra me formar. Responde aí se eu sou normal ou não. Eu cheguei na faculdade sem nunca ter visto um expoente negativo. Eu sou normal ou não? Eu me acho normal. Eu acho que a imensa maioria dos brasileiros nunca viram um expoente negativo. Mas quando você chega na faculdade você encontra isso. E isso já te causa estranheza. Já não faz sentido. Você já olha pra esse negócio com a cara torta. Já olha. Agora é o seguinte. Vamos fazer essa conta. Pra que facilite, tá? Pra que facilite. R$3 menos R$3 dá zero. R$10 menos R$10 dá zero. Dê-nos R$5 no banco. Deposito R$5 dá zero. Certo? Então, 4 elevado a menos 1 mais menos 4 elevado a menos 1 dá zero. Tô somando pro seu oposto. Qualquer número somado pro seu oposto dá zero. O que é o oposto? O sinal contrário. Tenho R$10, tiro R$10, zero. Devo R$10 no banco. Deposito R$10, zero. Tenho 4 elevado a menos 1 mais menos 4 elevado a menos 1, zero. Sobre 4 menos 4, zero. Isso aqui, por mais que você nunca viu matemática, nunca viu isso na vida, ache que é zero, não é zero. Isso a gente chama de indeterminação. O quê, meu senhor? Indeterminação. Essa conta não existe na matemática. Lógico que existe. Zero sobre zero é zero. Para! Se eu tô falando pra você que não existe, não existe. Eu tô aqui de bobo. Lógico que não existe. Oxe! Não existe. Não sabe quanto é zero dividido por zero. Coloca aí na sua calculadora. Zero dividido por zero. O que que fala? Erro. Nem a calculadora sabe calcular isso. Muito menos eu e você. Não dá pra fazer essa conta. Zero dividido por zero. Zero dividido por um número que não seja zero é zero. Tem zero reais na conta. Dividir por dois é zero. Dividir zero, zero dividido por três é zero. Zero dividido por menos oito é zero. Agora, zero dividido por zero, ninguém sabe quanto é. Então, a primeira coisa que você vai enfrentar na faculdade é esse treco chamado limites. E a professora vai falar que existe um treco chamado indeterminação, que é quando dá zero sobre zero. O que que é indeterminação? Um valor que você não consegue calcular. Você não consegue substituir zero, né? A gente não fez assim, ó. Função era dois x mais um. Eu não colocava o valor aqui onde tem x? Não colocava? Agora, em vez de ser dois x mais um, é esse treco aqui. 4 elevado a menos um, mais x elevado a menos um. Aí eu coloco zero lá, faço a conta. Coloco um lá, faço a conta. Quando eu coloco menos quatro, não consigo fazer a conta. Dá zero sobre zero. Não dá pra fazer. E o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte. Eliminar essa indeterminação. Acabar com esse problema zero sobre zero. Transformar ele numa outra coisa que você conseguiu calcular. Esse que é o raciocínio do limites. Você acabar com a indeterminação. Então eu vou anotar aqui, aos poucos, tudo aquilo que buga a tua cabeça quando você começa lá e que te impede. Primeiro, expoente negativo. Ah, meu amigo, só se você estudou numa boa faculdade pra saber sobre expoente negativo. Segundo, a própria indeterminação. O zero sobre zero. Você vai falar que raio é isso. Terceiro, como que eu resolvo esse treco, né? O próprio limites por si só, ele já é confuso. Eu vou perguntar pra Patrícia, que já reprovou duas vezes em cálculo, se ela entendeu limites, como resolviu os limites, a primeira vez que ela reprovou. A primeira vez que ela teve cálculo. E se na segunda também, se ela reprovou duas vezes, eu vou passar rapidamente pra você aqui. Rapidamente. Tá bom? Pra que você entenda. Quem causa esse zero sobre zero é sempre esta variável e o oposto desse número. Qual o oposto de 2? Menos 2. Qual o oposto de 7? Menos 7. Qual o oposto de menos 10? 10. Qual o oposto de menos 2? 2. Então, quem faz dar zero é sempre esta variável x e o oposto desse número. Qual o oposto de menos 4? Mais 4. Então, quem tá fazendo dar zero ali é isso aqui. Quando eu substituo o menos 4 aqui, ó, menos 4 mais 4 dá zero. Certo? Beleza? Então, enquanto eu não eliminar essa ponta que tá escondida ali dentro, em cima, embaixo, cortar uma com a outra, eu não sumo com zero de cima e de baixo. Porque é o zero em cima e quem tá fazendo dar zero. É esse treco. Ele tá fazendo dar zero. Em cima e embaixo. Só tem um jeito de eu acabar com ele. Se eu fazer aparecer x mais 4 em cima, x mais 4 embaixo, que é quem tá causando o meu problema e cortar um com o outro. Primeira coisa. Nenhum professor da sua faculdade vai falar isso pra você. Quem causa o problema, quem faz o limite indeterminado, é sempre a variável x e o oposto do número. Enquanto você não fizer isso aqui, cortar uma coisa com a outra, o x e o oposto do número em cima e embaixo, nunca você vai resolver um limite. Só que seu professor não vai falar isso. Sabe por quê? Porque ele tá acostumado com as formalidades do cálculo. E ele, eu de verdade nem sei explicar, porque o cara não consegue falar. Porque pra mim hoje é tão necessário. Não tem como eu explicar limite sem falar isso. Não tem. Só que na faculdade não vão falar isso pra você. Depois você pergunta pro seu professor. Se você tornar meu aluno, as que o curso de limites lá, limites vai ficar tão lógico pra você. Quando você tiver sua aula na faculdade, você vai falar pro professor assim. Por que você não explica assim, professor? Não é mais fácil. Você fala pro seu professor, talvez ele dê uma refletida. E não é uma crítica ao professor. O cara aprendeu daquele jeito, ele lê no livro de cálculo da forma mais completa que você tem e ele retransmite daquele jeito, retransmite dessa forma. Mas aqui você vai aprender o porquê de cada passo, de cada passo. Você vai entender. Só que não tem outro lugar que você vai aprender isso. Nunca vi alguém ensinando desse jeito que eu ensino limites. Nunca vi. Aí vamos lá. Então vamos... Eu disse pra você que eu tenho que aparecer lá. x do oposto do número em cima, x do oposto do número embaixo, pra que eu consiga cortar um com o outro. Então eu tenho que fazer aparecer x mais 4 em cima e x mais 4 embaixo. Estamos combinados? Que se eu não fizer aparecer isso, não tem como eu resolver o problema. Estamos combinados? Porque eu quero cortar isso aí um de cima e um de outro. Tá. Embaixo eu tenho 4 mais x. Quanto que é 2 mais 3? 5. Quanto que é 3 mais 2? 5. Então x mais 4 é a mesma coisa que 4 mais x. Então embaixo tá tudo certo. Tudo lindo. Bacana. Já tem o que eu preciso. Em cima, mano. Que raio que ativo tá ali em cima, velho. Que pessoa normal que estudou num colégio em comum vai entender esse treco daqui em cima. Não, não, não. Não é normal. De verdade, não é, não é. Você aprendeu isso aqui, japonês? Você viu o expoente negativo lá? Estudou em colégio bom em japonês, hein? Estudou em colégio bom. Eu estudei em escola pública lá no 8 de abril, na Jardim Helena, em Santo André. O japonês não. O japonês estudou no Tatoapé, filhão. Tatoapé. Colégio objetivo. Bacana. Mas vamos lá. Lá no curso Matemática Zero, na aula de potenciação, eu explico que quando você quer passar pra cima ou pra baixo, você muda o sinal do expoente. Só que nesse caso tem uma soma. Eu não posso passar aqui pra cá. Então eu tenho que passar assim, ó. Lá no curso tem. Inclusive tem esse exercício resolvido. 1 sobre 4, passei pra baixo. E quem fica em cima é 1. mais 1 sobre x, sobre 4 mais x. Então, eu posso te ensinar limites. Eu posso falar pra você quem causa o problema. Eu posso te dar todo o caminho. Mas se você não souber transformar potência em fração, você não consegue. Você tem que saber potenciação. Eu costumo dizer que eu consigo fazer qualquer pessoa aprender a cálculo. Aprender cálculo. Meu cara não sabe nada. Eu ensino limites com um menino de 12 anos que não sabe nada. Mas eu não posso garantir que ele vai tirar um 10. Por quê? Se tiver um expoente negativo, ele tem que saber potenciação. Quando ele fez a parte da potenciação, ele caiu em uma soma de frações. E ele não sabe somar frações. Tem outras frações, não tem isso? Com certeza. E frações? Funciona assim. Se eu quiser somar essa fração, se eu quiser somar qualquer fração, tem que ter o mesmo denominador. O mesmo camarada de baixo. De baixo. Denominador de baixo. Tem o mesmo? Não. Então, de duas, uma. Eu faço o MMC ou eu multiplico em cruz e multiplico em baixo. Só que eu já te adianto. Multiplicar em cruz e multiplicar em baixo, assim como o MMC, é uma automatização. Você sabe por que tem que multiplicar em cruz e multiplicar em baixo? Não. Você sabe por que tem que fazer o MMC? Também não, tá? Mas eu explico lá na nossa plataforma o porquê de cada coisinha. Qual o raciocínio? Qual a ideia disso? Por que eu tenho que multiplicar em cruz e multiplicar em baixo? Tá explicado lá. Porque se eu fizer isso, você vai conseguir deixar com o mesmo cara de baixo, o mesmo denominador. Eu não vou explicar tintim por tintim porque não dá tempo, gente. Não é maldade, ó. Eu tô falando de limites. De limites, eu tô caindo em potenciação. De potenciação, eu tô caindo em soma de fração. Certo? Limites é cálculo. Potenciação não é cálculo. É matemática básica. Frações é matemática básica também. E eu não... Não é uma crítica, não. Eu cheguei na faculdade sem saber nada disso. Só tô mostrando a realidade pra vocês. Tá? Eu cheguei na faculdade sem saber nada disso. Então, vamos lá. Pra eu resolver um limite, eu tenho que escrever novamente. Aqui, cada passo eu tenho que colocar x tendendo a menos 4. x vezes 1? X. 4 vezes 1? 4. 4 vezes x? 4x. Tudo isso sobre 4 mais x. Ali, eu tava falando de soma de frações. Agora, o que que eu caí? Eu caí numa divisão de frações. E é legal, toda vez que eu vejo uma divisão de frações, que eu lembro como se fosse hoje. Eu, na aula de cálculo, ia perguntar pra professora, por que que quando eu divido uma fração por outra, eu passo a de baixo pra frente invertido? E a professora olhou pra mim e falou assim, porque é assim. Cara, não teve resposta mais dolorosa do que essa. Falei, putz, nem ela sabe. E se ela soubesse, ela me explicava o porquê. Ela tá tão acostumada a fazer isso, mas ela não sabe o porquê. Doeu, cara. Aquela resposta doeu. Aí eu batalhei, batalhei, fui atrás, fui atrás, até entender o porquê que isso acontece. Então, é mais uma coisa que você tem que saber. O motivo de quando uma fração dividida por outra vai lá pra frente. E o seguinte, aqui, ó, é x mais 4 sobre 4x, tudo dividido, tudo isso dividido por 4 mais x. É como se fosse assim, ó. 3 quintos dividido por 2. 3 quintos dividido por 2 é a mesma coisa que 3 quintos dividido por 2 inteiros, né? 2 inteiros é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Então, eu posso pôr 1 aqui embaixo. Você pode pôr 1 aqui embaixo. E aí, vem pra frente invertido. A Patrícia Brito responde pra mim. Você tem que fazer assim ou não? Tem que escrever limite aqui de novo, Patrícia? Tem. E x tendendo menos 4. x mais 4 sobre 4x. Está dividindo uma fração por outra, vem pra frente invertido. 1 sobre 4 mais x. Patrícia, se tem uma coisa que eu fico feliz, é quando, por acaso, assim, depois de 10 anos da minha aula, eu percebo que aquilo que eu falei acontece. Quem causa o problema? x e o oposto do menos 4. Qual o oposto do menos 4? x mais 4. Ou seja, quem causa o problema é x mais 4 dividido por x mais 4. x mais 4 vezes 1. x mais 4 dividido por 4 mais x. Não muda, né? 2 mais 3. E 3 mais 2 é a mesma coisa. Então, x mais 4 vezes 1. x mais 4 dividido por 4 mais x dá 1. Isso aqui dá 1. Acabei de cortar quem causa o problema. Agora sim, eu sei que o que eu estou fazendo está certo. Agora sim, eu sei que quando eu substituir um número ali, eu vou fazer a conta chegar no resultado. Você quer ver como eu vou chegar no resultado? Eu faço mais uma vez, limite de x tendendo a menos 4. Agora, eu vou dar uma salva de pausa daqui a pouco para a Patrícia. Peguei x mais 4 vezes 1. x mais 4. Dividido por 4 mais x deu 1. Então, deu 1 essa conta. Sobre 4x. Agora, Patrícia, como que eu finalizo o limite? Substituindo o número em todo lugar que tem x. Igual a gente fez no começo. Vou fazer isso. 1 sobre 4 vezes menos 4. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Então, deu menos 1 sobre 16. Uma salva de palmas para a Patrícia Brito, lá do Pará. Eu não conseguia fazer a conta, mas agora eu consigo. Porque eu eliminei a indeterminação. Eu eliminei quem causa o problema. Quem causa o problema é x e o oposto daquele número. Ok, beleza. Isso está lá no nosso curso de limites. Eu explico o porquê. Eu explico a técnica do multiplica soma, multiplica soma. Está tudo lá. Só que tem que saber potenciação? Tem. Tem que saber soma de fração? Tem. Tem que saber divisão de fração? Tem. Se você não souber nada disso, meu querido, sinto muito. Não vai dar bom. Você nem consegue começar o exercício. Você não consegue nem transformar isso aqui em frações. Aí o camarada, o máximo que ele sabe é MMC. Só que ele sabe MMC com número. Aqui é letra e número. Ele já travou. Parou. Não dá para continuar. Não dá, não. Quanto era só número, dava. Agora enfiaram um x lá. Tchau, tchau. Obrigado.